E olha, coloca as imagens pra mim de Dourados, porque a Prefeitura de Dourados instalou 600 refletores com lâmpadas de LED em praças e parques da cidade. Investimento de 5 milhões de reais, mas é um conceito que a gente tem que adotar, André, que é o conceito de eficiência energética, né? Ou seja, vão reduzir muito aí os valores da conta de luz de Dourados. Traz pra gente onde foram instaladas, né, esses refletores novos. Bom dia pra você, André. Bom dia, Rodrigão. Olá pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, eficiência energética já tá aí produzindo uma redução de 50% aí nos custos, inclusive com manutenção e gastos com energia elétrica. E como você disse aí, essa implantação, essa troca, foi retirada aí as lâmpadas de vapor, essas lâmpadas antigas aí que ficam na iluminação pública aqui de Dourados, vão sendo substituídas aos poucos por lâmpadas de LED e de refletores de LED. No caso aí, já foram instalados no bairro Primeiro Plano, no complexo esportivo de lá, também o complexo esportivo Jorjão, além do Parque dos Ipês e o Parque Rego d'Água e algumas ruas recém-pavimentadas aqui de Dourados. Inclusive, o primeiro lugar que ganhou essa melhoria aqui em Dourados foi o Parque do Lago. E esse Parque do Lago aí, inclusive, teve as quadras esportivas aí recebendo esses refletores de LED. Isso porque tava tendo muito furto, tava ocorrendo muito furto na fiação elétrica, muito dano nos postes elétricos aqui de Dourados. Então, o município, desde 2023, tem feito essa substituição. O investimento foi de 5 milhões de reais e até agora já foram aplicados 2,5 milhões de reais com 600 refletores já substituídos na cidade, cerca de 70%. Então, essa troca, esse benefício aí, essa melhoria, tem trazido aí também uma redução nos custos com a manutenção. Sobre isso, nós conversamos aí com a Eliane Bezerra, que é diretora do Departamento de Iluminação Pública de Dourados. Vamos ver o que ela disse. Atualmente, nós estamos fazendo a implantação de LED nas praças, parques e centros esportivos do município e também dos distritos, né? Com previsão de instalação em toda a cidade, em todos os distritos, campos de futebol, né? Que a gente possa atender e proporcionar à população douradense mais segurança, além de, para o município, redução nos custos com a implantação dos LEDs. Isso já gerou para os cofres do município uma economia de 50% em relação ao que o LED proporciona, né? Aos custos com manutenção e com relação ao fornecimento de energia também. Então, essa redução de 50%. Olha que maravilha! Redução de 50%, hein? Parabéns aí ao prefeito Alan Guedes.